Salve galera, salve criaturas, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2, mundo aberto, modo progressão, onde você tem o seu próprio dinossauro solto aqui e torce para que ele progrida, para que ele evolua galera. Estávamos vendo aqui uma pequena disputa pela água, dois Oxalaias aqui no Saarinha e uma dupla de Carca também, chegou aqui nessa pequena poça d'água aí para beber. Dentre os Oxalaias galera, temos o Pica-Pau que vai virar, eu acho que um espinossauro daqui a dois episódios e o Pet que também está muito perto de virar um espinossauro, então são dois possíveis novos espinossauro chegando aí na série. E aí todo mundo bebeu água e se afastaram, os Carcas foram para o lado de lá, os Oxalaias foram para cá, Blackwater era um dos Carcas e o outro era o Jason galera. Você é muito bem-vindo para mais um episódio que está começando. Está tudo crescido galera, já está tudo, já repus aí todo mundo que morreu, falta apenas entregar dois membros que vão se transformar em Tier 5 hoje galera, então sempre mostro aí a entrega do dinossauro de Tier 5. Eu vou chamar esse aqui de Lilás, ele está sem nome. Então está aí o Lilás, um cervo passando aqui do lado, o Dark Alossauro, lá na frente tem o Corvo. E eu tenho um importante aviso aí para fazer galera, para um dos membros tá, membro de um dinossauro muito importante, muito vencedor, que é o Anubi II, tá, vamos lá. O Carcarodontossauro aí, Anubi II, está aqui ele, que tem 14 mortes já no currículo, venceu 25 lutas e perdeu apenas 6, ele não consta mais como membro tá, então eu isolei o dinossauro dele aqui no cercadinho e vou dar a chance dele se manifestar aí, se ele vai querer continuar ou não, tipo vou te dar dois episódios aí para você responder aí nos comentários, se você vai continuar como membro ou não, e se passar dois episódios e você não voltar a ser membro ou não se manifestar dizendo, ah, espera aí que eu vou voltar, aguenta um pouquinho, eu vou ter que deletar aqui o dinossauro, tá, então ele está aqui isolado para não perder, já que é um dinossauro aí muito bem sucedido, está aí bem perto de ser um dos top 5, né. Então está aqui, está avisado, é o dono aí do Anubi II, tá, e vambora galera. Bem, estou aqui com o controle, tá, vamos dar uma passadinha no controle, vou passar rápido de cima a baixo para vocês darem uma acompanhada no que está acontecendo, eu continuo aqui sem morrer, tá galera, ninguém me matou ainda, eu estou perdendo muitas lutas, mas morrer mesmo eu não morro, então está aí, outro que nunca morreu foi o Blade, vamos ver os que nunca morreram galera, o Jason nunca morreu, o Simon nunca morreu, o Raposo, o Raposo, o Raposo, o Valkyrie, mas é recente, tá galera, é, aqui nunca morreu, mas é um dinossauro meio recente, então, Valkyrie, Flame, nunca morreu, apesar de que eu acho que o Flame morreu, hein, ô Pet, se teu Flame morreu, me avisa aí, eu acho que tem algum engano da minha parte ali, Branquinho nunca morreu e nem o Conde, aqui um membro que nunca morreu, ó, ele é dono dos dois dinossauros e ele nunca morreu, nunca morreu, nunca morreu, o Mabel, Shinobu Cocho nunca morreu, Persephone nunca morreu, Uranus, o Paul, Cabuto e o Cabotopsa, mais um membro que nunca morreu, o Pica-Pau, Vegetta, Teuzin, Petrúquio e Draco, nunca morreram, e hoje nós temos entrega, galera, temos aqui, ó, um Teresinosauro e um Tarbossauro pra entregar, tá, então, o Souza, que é dono do Garrocha, que já é um Saurofaganax, ele agora vai ser dono do Vlad, que vai ser um Teresino, então, o Souza vai ter os seus dois dinossauros no Tier 5, parabéns aí, Souza, vamos encontrar aqui, vamos encontrar aqui o Vlad, então, galera, o Vlad, ele deve estar de Gigantoraptor, Malévola, Moicano, Explorer, Vlad, tá, encontramos o Vlad, galera, tá aqui o Gigantoraptor aí, o Vlad, ele não pediu, skin, não pediu nada, galera, então, vamos tentar fazer um bem bonito, um Teresinosauro aí, bem bonitão, deixa eu mudar aqui, é, esse tom aqui, amarelo, roxo, laranja, verde, sem nada, vou tentar o amarelo, olha aí, bonito esse, hein, tá aí, gostei, galera, esse aqui vai ser, então, o Vlad, parabéns, Vlad, você acaba de se tornar um Teresinosauro, olha aí, ó, defesa, tá, que conforme a gente combinou, Anquilosauros, Teresinosauros e Deinoqueiros, eles vêm com defesa pra poder sobreviver, então, tá aí, ó, vamos salvar aí, parabéns, Vlad, Vlad, tá entregue aí, e temos um Teresinosauro, galera, todo preto do Tremor, ele morreu oito vezes, na nona tentativa ele conseguiu, Arthur Saurosauro, Arthur Ribeiro Vaz, com tremor, parabéns aí, vamos encontrar, então, aí, o seu Torvossauro, e transformá-lo em um Tarbossauro, vamos retirar aqui o, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó, tem, então, tá aí, galera, vamos botar aqui o, vamos achar o Torvossauro aí, tá aí, tremor, encontramos, já tá aqui ele, e ele vai virar aí um Tarbossauro Negro, vamos ver aí, tá aí, galera, Tarbossauro Negro, então, é o Tremor, mais um Tarbossauro, já que teve, tivemos a, a Tigresa que morreu recentemente, agora, a gente volta a ter quatro Tarbossauros aí na área, parabéns, Tremor, Tarbossauro, show de bola, Bem, galera, eu vou sortear aqui, então, o, o, o Denosuco, né, tem soltado um Denosuco, que é um animal especial, quem ele mata, perde um dia, e quem mata ele, ganha um dia, então, vamos ver onde é que eu vou spawnar o novo Denosuco de hoje, vamos girar a roleta aqui, galera, e o novo Denosuco vai para o Rio do Leste, então, tá aqui, Rio do Leste, vou soltar ele aqui nessa praia, tá aqui, galera, Denosuco, bem bonitão, né, esse aqui, galera, vai se chamar, Brutus, 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 não vou favoritar, tá solto, lembrando, se ele te matar, você perde um dia, além de morrer, retroceder tudo, você ainda perde um dia a mais ainda, bem, galera, vamos então passeando por aí, falta só esperar um único defunto aí sumir, né, enquanto isso, a gente vai olhando aqui, ó, o Paul, Tiranossauro Rex, Marreta, Anquilosauro, olha aí, Marreta do Raposo, temos um Edmontossauro sem nome aqui, ele vai se chamar, deixa eu ver, Drax, tá aí, Edmontossauro agora com o nome, Gecko, galera, Saurofaganax, vamos lá, passeando, mais um Edmontossauro sem nome, vai se chamar, Douglas, 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 Zeus, galera, Pyro Raptor, olha aí o Zeus aí na área, Tia Olga, olha o Sean aí, um dos dois únicos Deinoqueiros da nossa série, lembrando que até agora nenhum Deinoqueiros morreu, tá, nunca morreu um Deinoqueiros no nosso mundo aberto, então tá aí, é o Sean e eu, vamos ver onde é que eu tô, olha aí, galera, onde eu tô, tô no Vale do Caronte, vivendo aqui comigo, temos Dedé, e um Edmontossauro sem nome de novo, mais um, vai se chamar Elisa, mais um Edmontossauro sem nome aqui, vai ser o, Troll, e mais um ali sem nome, caramba, esse aqui vai ser o, Nickname, Ih, ficou Nick, Nickname não, Nickname, Kron, Vegeta galera, aqui de Alossauro, ainda tem um defunto aí na área, ainda não sumiu o defunto, olha aí o Portuga aqui de Metricantossauro, Metricantossauro já de novo tentando, Timcintossauro galera, vai ser a Tia Chica, então tá aí, a Tia Chica veio beber água aqui um pouquinho, Timcintossauro, teve gente pedindo Amargassauro galera, falou que não, que há muito tempo que eu não solto nenhum, não sei o que, então vamos botar um Amargassauro pra cada área, cadê eles? Caramba, tá aqui, logo o segundo, então aqui já ganhou um, no Tartaro do Hades, no Vale do Caronte, outro, Xangri Lá, mais um, na Cratera, a Cratera vai ganhar mais um, Planície do Garganto, mais um, vamos aqui pro Rio do Oeste, Rio do Oeste, Rio do Oeste, Rio do Leste, Saarinha, outra região, Refúgio do Anubis, outra região, Pântano, é, o Monte Eros, Pântano de Sangue, Pântano de Sangue, Esqueci o Lago do Jota, galera, e o Lago Central, então tá aqui ó, Lago Central, e o Lago do Jota, tá ali o Lago do Jota, Pronto, ainda não sumiu a carcaça, ainda tá lá, e, ah, achei que tinha sumido, não sumiu, ó, a Malévola, galera, não é de membro, é personagem, sumiu a carcaça, agora sim, vamos salvar, Então tá aí, vamos, é, iniciar aqui os combates, galera, configuração do modo livre, dinossauro, frequência de briga, normal, dinossauros não morrem de fome, desativado, valendo, comece a torcer pelo seu dinossauro, ou contra alguém, ou a favor de alguém, vambora, é a hora do, é a hora da verdade, galera, chupatinhos, esse aqui vai ser o Anko, Senhor, Down, a Malévola ali na área, mais um Edmontossauro sem nome, meu Deus do céu, hein, vai ser a Mia, e Brastemp e Rekif, galera, vamos ver o que vai acontecer, olha o Rekif aí, Brastemp não é de ninguém, mas o Rekif é, e o Rekif, já foi um dinossauro, e hoje ele se tornou um Kianzrossauro, já foi um dinossauro não, já foi um Tiranossauro Rex, dinossauro ele é, e hoje ele voltou a ser agora um, Kianzrossauro, chegou no Tier 3, está enfrentando aí a Brastemp, um Errossauro, briga de Tier 3, parece que o Rekif vai ganhar, ele vence, Alfa e Gringo, vamos salvar galera, pera aí, eu fiz umas alterações, dei nome para um monte de dinossauro, esse crachão perco tudo, então está aí, Gringo com 76, o Alfa, cai também para 79, Colossus e Hunter, atenção aí, você está lutando com Colossus, Tivemos um morto, e o Cabotops morre, Estegossauro galera, morreu para quem? Morreu de sede, caramba, e tem água bem ali, olha o Cabotops morreu de sede galera, que que é isso hein, então tivemos a primeira baixa, inclusive é a primeira vez que esse membro morre, ele nunca havia morrido, está aí ó, Cabotops, Estegossauro galera, morre de sede, que doideira, mas é morte galera, também, a sobrevivência também envolve comer, beber, então está aí Cabuto, seu primeira baixa, é o seu Estegossauro, o Cabotops, ele nos deixa aí, com sede, vamos salvar então galera, para garantir isso aí, bizarro hein, e gozado que aqui galera, tem dois Teresinos, olha aí, na mesma área que ele morreu de sede, então toma cuidado, o Vlad, que a gente acabou de entregar né, e o Azrael, olha aí, Azrael e Vlad aqui, estão namorando, então está aí galera, Tissintalsauro, vai ser o Tererê, Lucifer e Kong, olha essa luta aí, caraca, é uma luta aí, entre gigas azulados aí, mas é uma luta apenas, por hierarquia, quem vai vencer o Lucifer, vamos ver aí, Hidra, aqui é luta para valer, Hidra contra Sazon, Carca versus Saurofaganax, Icon e Kabuto galera, Kalid e Aura, vitória aqui, do Sazon, Sucuna e Poseidon, vamos ver, então está aí ó, Poseidon, Espino, Sucuna, Tiranossauro Rex, O Espino sempre ganha galera, o que está passando aqui do lado, o frango, está aí, o Sucuna sai com saúde baixa, Plate Elizabeth, melhor Godzilla e Edmont, olha o Godzilla aí matando de novo, Godzilla formou uma parça, caraca, achei que tinha morrido, está tendo uma caçada em dupla, aí contra o Edmontossauro, olha que da hora, eu adoro essas caçadas, caramba, eles estão, o Diablo e o Godzilla, estão tentando, o Godzilla tenta de novo, o Edmont, galera, é forte, cara, e não aguenta, e morre o Diablo e o Godzilla, fazem um abate bacana, vamos salvar galera, tiveram dois, ah, o segundo morto, é o Edmont, então está aqui, o Hermes está enfrentando o Rocket, vamos ver, Acro versus Kark, ficou baixo aí a vida do Hermes, Hermes foge, vitória do Rocket, Daphne está dormindo, Colossus e Hunter de novo, agora é capaz do Hunter, embora hein galera, está aí, o Hunter briga duas vezes seguidas com o Colossus, Colossus não perdoa, Colossus mata Hunter galera, Giganotossauro cai então, vamos lá Hunter, lamento cara, vamos tentar achar aqui o Hunter, perda é importante aí, tá galera, um dinossauro já antigo, tá aí o Hunter, tinha morrido apenas três vezes, morre pela quarta, e é um Apex a menos, um Apex morto hoje hein, dois né galera, porque morreu também um Stegossauro, então, dois Apex já morreram, estamos tendo uma luta aqui, vamos lá, não vai dar para ver, deixa eu salvar aqui galera, e vamos ver, os quatro mortos, se eu deixei alguém passar ou não, gringo, e o gringo galera, Saurofaganax, mais um Apex morreu aí ó, gringo, Hunter, Cabotops, são três hein, vamos ver aí o gringo, quem matou o gringo, então está aí galera, o gringo morre, com Toge, com Toge, o Toge que nunca tinha matado ninguém, mata um Apex galera, olha aí, parabéns Toge, vai ganhar um ponto final aí no seu nome, Toge, ponto final galera, e o gringo nos deixa aí, com os seguintes números, ele matou seis, matou seis dinossauros, e morre aí para o espinossauro Toge, vamos aqui salvar, e vamos lá marcar, o gringo, lembrando, o gringo foi o primeiro dos Saurofaganax, e ele tomba galera, está aqui o gringo, terceira morte aí do gringo, e o Toge galera, tira o zero do placar, abre o seu placar aí, matando um Apex, muito bem, não dá play, Gecko está caçando, o Gecko vai fazer ponto, Tron, e Ragnar, o Gecko vai fazer ponto, com certeza, já fez, Sky e Marcel, lá vai o Marcel galera, lá vai o Marcel de novo, e não, não é replay, não é déjà vu, é o Marcel morrendo mais uma vez, já foi o Marcel galera, o Scar fez ponto, raposo parece que vai fazer ponto, vamos ver, é o raposo, acho que vai fazer ponto, tá aí raposo, volta a matar, volta a fazer ponto, Raíssa está caçando, Raíssa também, vai fazer ponto, mas, olha aí, mas antes, vamos lá no, vamos ali no Marcel galera, caramba, eu fico impressionado com o Marcel, Marcel não vai, não vai, Marcel morre pela décima terceira vez, e na linha do Estregossauro, ele não consegue avançar, ele não consegue avançar, vem, vamos acompanhar essa caçada aqui, Shelby, Blackwater e Uranus, tem muita luta rolando, Raíssa está chegando, lá vem ela fazer ponto, e a Raíssa faz ponto, matando o Amargassauro, Icon e Hydra, mais uma luta aí galera, entre Apex, Rocket e Marinho, Vitória do Icon, Persephone e Fofuxo, Persephone vai matar, olha a Persephone matando aqui, matou, mais um Espino fazendo ponto hoje, Lucifer e Draco, galera, o Lucifer acaba de matar o Draco, então, o Draco é membro, vamos lá marcar, Draco de Concavenator, morre para o Lucifer, Lucifer faz ponto também, caraca, muito Apex fazendo ponto hoje, hoje está sanguinolento, vamos achar aqui o Draco, está aí o Draco, morre pela primeira vez, é membro novo galera, membro recente, acaba sendo morto pelo Giganotossauro, Lucifer, então, Draco, tomba aqui, vamos aproveitar, salvar e vamos ver a lista de mortos, está gigante já, então, está aí galera, amargaçauro, amargaçauro, o Andrew morreu, mas o Andrew não é ninguém, é de Motossauro, Fofuxo, não é ninguém, o Gringo, o Hunter, já tinha botado, Hunter morreu de Giga, o Cabotopsio, já tinha botado, Kalid, o Kalid galera, o melhor dos Giganotossauros, morre, para o Survivor, olha aí, o Survivor, cadê o Survivor, Survivor, Spinossauro, ele ganha o seu segundo ponto final, aqui, olha isso, monstruoso galera, ele mata o seu quarto dinossauro, sendo que desses quatro, dois eram Apex, e o poderoso Kalid, que estava aí no top 5 galera, com 19 mortes, ele cai, que episódio louco de hoje, episódio insano, muitos Apex tombando, é o segundo Giga que morre hoje, cadê o Kalid? Lembrando que o Kalid, era atualmente o melhor dos Gigas, tá aqui o Kalid galera, morre pela quinta vez na sua vida, membro antigo, dinossauro extremamente bem sucedido, era um dos top 5, quase chegou a 20 mortes, mas cai galera, para o Spinossauro, olha aí o Spinossauro como é forte, então tá aí Kalid, valeu aí, você mandou muito bem, mas hoje foi seu dia, caramba galera, morreu Apex pra caramba, Maciel, Patati, Tron, e Bolinho, por enquanto, mais nenhum membro, vamos embora, Deinosuco não morreu, Profeta não morreu, eu não morri, Ezio e Paul, caraca Paul, você tá lutando com o Ezio, Sukuna galera, está caçando, e Sukuna deve matar, Oribis não é nada demais, Sukuna deve fazer ponto, Kabuto e Patrick, estão lutando, e o Paul fica com a vida extremamente baixa, Azrael e Vlad estão lutando por hierarquia, hierarquia, o Azrael parece que vai ganhar aqui, Garrocha vai caçar, Garrocha vai fazer ponto, Simba e Malévola, tá aí, e olha essa luta aqui da hora, Malévola é membro, não, não é, ela é personagem, o Simba machuca bem a Malévola, o Rekith vai fazer ponto, galera, o Rekith fazendo ponto aqui, tá aí o Rekith, ah não, ele não fez ponto, ele tá, de Kenzo Rossauro, não conta, o Diabro está caçando um Arque Ornitomimo, vamos ver essa caçada aí, de Cherun, pegou, matou, aproveitar que não tem nenhum combate acontecendo, galera, eu já vou encerrar os combates, frequência de briga nenhuma, dinossauros não morrem de fome, todos, ninguém mais morre de fome, vamos aqui então, na lista de mortos de novo, conferir galera, então morreram, três Amargasauros, o Endrio, o Draco, eu já marquei, o Gringo, o Saurofaganax, eu já marquei, Hunter, Giganotossauro, eu já marquei, Kalid, já marquei, Marcel já, Marinho não é ninguém, Patati também não, Smaug galera, o Smaug morre de novo, Maiasauro, Smaug é membro, ele morreu, caçado pelo Alve, e o Alve está aqui, se alimentando dele, então o Alve de Yutirano, mata o Smaug de Maiasauro, galera, vamos achar aqui, o Smaug, o Smaug, depois que deixou de ser um, Xantungossauro, né, está tendo muita dificuldade, está morrendo aí, direto agora, sexta morte dele, vamos tentar outra vez, vamos tentar outra vez, então estamos, estávamos vendo a morte do Smaug, Tron, eu já marquei, né, e Oribis, deixa eu só ver se eu marquei mesmo o Tron, não tenho certeza, Tron com o Cavenator, não, não marquei a morte do Tron, galera, então o Tron morre aí, pela nona vez, ele tinha acabado de retornar, morre pela nona vez, e vamos ver quem matou o Tron aí na história, Ragnar, galera, Ragnar, o Acro Cantossauro, Ragnar, não é isso? Cadê o Tron? Então tá aí galera, o Tron morre para o Ragnar, e o Ragnar, eu acho que é um Acro, tá, pelo menos ele era, eu não sei se ele, deixa eu ver se tem um Acro aqui na área, aqui ó, filho não, eu acho que o Ragnar deixou de ser, é, eu acho que o Ragnar galera, ele deixou de ser Acro, não lembro o que o Ragnar é hoje em dia, Ah tá aqui, Ragnar é um, é um Tiranossauro Rex galera, tá aqui o Ragnar então, marca seu ponto, faz sua primeira morte ó, seu primeiro abate, vamos dar play, Eros e Petrúquio, vamos ter mais uma, uma briga aqui, tá aí o Eros, mata o Petrúquio, Átila e Uranus galera, caraca, o Átila é lenda, ele é lendário, eles pela quarta vez, está chegando no Tier 5, ele nunca morreu, no caminho para o Tier 5, já é a quarta vez que o Raio, vai cair no mesmo lugar, e agora ele faz o feito, de matar um Espinossauro, que é o Apex mais forte, de Carnotauro galera, vamos até conferir aqui, olha ele não tem nenhuma característica, ele não tem absolutamente nada de especial, mas ele vem e mata um Espinossauro, o Urano galera, Urano morre para um Carnotauro, vamos ver aí como é que o Urano, se foi, ele se foi aí, tendo lutado 13 vezes, ganhou 8, perdeu 5, matou um dinossauro, e o Urano nos deixa galera, incrível isso que aconteceu, surpreendente, vamos procurar aqui o Urano, lembrando que, Espinossauro galera, é o dinossauro que, é o Apex que a gente mais tem, então, eu gosto quando morre Espinossauro, é importante para a série, a gente está com muito Espinossauro, é disparado, o mais numeroso, então está aí Urano, infelizmente, eu lamento por você, é a primeira vez que o Urano morre, ele nunca tinha morrido, e tem logo uma morte improvável, olha aí que estranho galera, está aí, Urano, morto por Atila Alexandrino, lendário, cada vez mais lendário, Totossauro e Popeye, Totossauro vai matar o Popeye, ou não, caraca, como morreu Apex hoje, caramba, caramba, conseguiu ganhar, o Royan Gossauro, conseguiu vencer galera, você está doido, ganhou mesmo, vamos salvar para garantir tudo, acho que agora acabou, mas eu acho que morreu mais gente também, olha o Profeta aqui, Profeta vivo, ninguém mexeu com ele, também dessa vez, ninguém matou o Denosuco, olha eu aqui, o Lorde Bry apareceu, está aqui de Denokeiros, olha um grupão de Edmonta, que legal, e finalmente parece que terminou galera, vamos dar uma pausa aqui, vamos salvar o Backup, então vamos lá, Amargassauro, 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 quatro morreram, Endrio, um Archeornitomimo sem nome, Draco, eu já marquei, Draco Concavenator, um Dracorex, Edmontossauro, o Gringo eu já marquei, Hunter e Kalid também, Marcel também já marquei, Marinho não é, não é membro, Minuzone eu não marquei, Minuzone então acaba morrendo, brigando aí com Brutus galera, cadê o Brutus aqui, está aí o Denosuco, o Denosuco Brutus, ele mata o Minuzone, então ele é o terror, já percebi que o Denosuco, ele é o terror dos dinossauros de pequeno porte, mas ele morre para os de grande porte, então Minuzone, além de morrer, perde um dia galera, vamos lá, cadê o Minuzone, acontecendo um pouquinho de tudo aqui galera, vamos lá, o Minuzone, ele morre pela décima vez, e agora o Thieron para ele, em vez de ter 3G, vai ter 4 galera, vamos marcar isso aí, cadê o Minuzone, vai ser menos 1 aqui ó, menos 1, está aí o símbolozinho, de que ele perde um dia, quando eu for repor ele, eu vou ter que, colocar ele no mapa, e vou ter que, botar um quadradinho a mais, para ele lá, então deu um pouquinho, mais de trabalho aqui ó, mais no zoando galera, nos acréscimos, uma novidade aí grande, vamos continuar checando aí, Petrúquio, Patati, o Esmaug, Tron, Urano, é isso galera, estamos em dia então, foi um episódio daqueles, diferenciados, tá, morreu uma, cacetada de Apex, também, também tivemos muitos Apex, fazendo ponto, vamos ver agora então, a competição, entre os carnívoros, nenhum herbívoro, matou galera, então continua sendo, é, Shinobu, Cocho, o herbívoro, supremo, tá, vamos poupar tempo, e vamos direto, para os carnívoros, Tiranossauro, o Raposo voltou a matar, tivemos a Raíssa matando, Saurofaganax, acho que matou também, hoje foi um dia triste, para os Giganotossauros, morreram dois, é, Carcharodontossauro, Acro, e os Espinos, mataram muito hoje, mas também teve um Espino, que morreu, então, tá aí galera, os sete Apex, vamos começar aqui, com os Espinosauros, o Corvo, tá com duas mortes, o King, com seis, o Scar, com oito, olha aí o Scar, quem é que vai parar agora, esse Espinosauro, Caipira, com sete, Vela Negra, com quatro, Toge, mata sua primeira vítima, e era um Apex, Persephone, com três mortes, ó, Persephone, aparecendo, Uranus, morre, tinha matado apenas um, e morre, Poseidon, tá zerado, o Kratos, também, tá zerado, Survivor, ele matou hoje galera, ele já matou dois Apex, e tem quatro mortes, e terminamos, os Espinosauros, Acrocanthosaurus, vamos lá, Sacha Braus, com uma morte, Hades, com três, Hermes, com seis, Filho, com quatro, e terminamos, os Acro, vamos para os Carcharodontosaurus, galera, Caronte Segundo, tem vinte e oito mortes, empatando aí, com o recorde, que era do Godzilla, então, Godzilla e Caronte Segundo, agora, dividem o recorde, tá, e o Caronte Segundo, é o Predador Supremo, ele é o atual Predador Supremo, e igualou o recorde, do Godzilla, então, é só recorde, atrás de recorde, marca em cima de marca, Caronte Segundo, você é lendário, o Firth, galera, aí, com vinte e sete, tá, uma atrás do Caronte, tá, uma briga boa, o Shelby, com dez, o Rocket, com onze, e aí, vem mais uma vez, o aviso, tá, o Anubis, deixou de ser membro, então, por favor, eu vou te dar a chance, aí, eu vou esperar dois episódios, pra você se manifestar aí, se você vai querer voltar a ser membro, ou se eu devo excluir o seu dinossauro, ele tá aqui, isolado, tá, então, por favor, entre em contato comigo, e vamos lá, o Jason, o Jason, galera, com sete, Alpha, com oito, Sazon, com dois, e Blackwater, com dois, esses são os Carca, vamos para os Gigas, e os Gigas, galera, hoje foi devastação, hein, o melhor de todos os Gigas morreu, e ainda morreu mais um, aí, o Khalid, então, vamos nos despedir aí, com honra do Khalid, ele fez muito bonito, tá, matou dezenove, é número absurdo, chegou a ser top five, aí, entre os cinco melhores, o Icon, galera, com quatorze, acho que é o melhor Giga agora, então, parabéns Icon, você acaba herdando aí, o reinado dos Gigas, você é o rei dos Gigantossauros agora, o Kong, com oito, Lucifer, com sete, Aurora, com quatro, Garrocha, com quatro, Cabuto, com cinco, Leviatã, com um, e o Hunter, morre também, o Hunter, tinha batido um, e é outro Giga, que nos deixa, curiosidade, os dois Gigas, modelo 2022, morreram, né galera, morreram os dois, do modelo 2022, isso é curioso, tá, vamos aqui, para o Saurofaganax, gringo, o gringo galera, morre, mas ele chegou a matar seis, tá, um Saurofaganax aí, de sucesso, quem é que está sobrevoando aqui, é o Turu, então tá aí galera, o gringo matou, morreu para o Toge, quer dizer, morreu para o Toge, e, matou seis, o Simba matou onze, ele é o rei do Saurofaganax, o Simba, o Gecko matou três, Hydra matou três, Killer Maligno matou três, e terminamos os Sauros, vamos para os Tarbossauros galera, o Gu hoje, acho que não matou, tá, então o Gu, fica com vinte e cinco, então tá assim ó, vinte e oito, é o líder supremo, o Caronte, vinte e sete, o Fierce, e aí vinte e cinco, o Gu, tá, a Raíssa galera, chega a dez, ela matou hoje, então Raíssa, dez mortes, o Chucky com uma morte, e o Tremor, não matou ninguém hoje, o Tarbossauro Negro, hoje não matou ninguém, e vamos para os Rex, porque o Raposo, hoje matou, então o Raposo, chega a vinte e cinco, empata aí com o Gu galera, a vinte e quatro, não, não, não empata com o Gu, ele tá um atrás do Gu, Raposo com vinte e quatro, então, é, Caronte primeiro, Fierce em segundo, Gu em terceiro, Raposo em quarto galera, tá aí, Pacífico aí com sete, Sukuna com seis, Mabel com três, Paul com cinco, Aura com quatro, Ragnar com um, Ragnar matou hoje, e terminamos, espero que vocês tenham gostado, lembrando, quer fazer parte disso, quer entrar nessa competição, nessa briga pela sobrevivência, você tem que ser membro do canal, torne-se membro do canal, membro prata, tem direito a ter um dinossauro, membro ouro, pode ter dois, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, até a próxima, e valeu galera, fui!